Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo especial pra vocês em homenagem aos 40 mil inscritos. Minha bexiga aqui do zero tá murchando, tá? Mas tudo bem. Eu tava devendo esse vídeo pra vocês que eu queria gravar, assim que eu tava com uma poeirinha ali. Assim que o canal completar os 40 mil inscritos, eu acabei enrolando um pouco, já estamos aí nos 42 mil. Então, primeiramente, quero agradecer a todo mundo que tá aqui, que me acompanha, que assiste os meus vídeos, que comenta, que tá aqui torcendo pelo canal, torcendo por mim. Muito obrigada mesmo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que a gente continue crescendo juntos. Eu agradeço muito o feedback de vocês. Com as respostas de algumas perguntas, vocês vão ver que o feedback de vocês sempre foi importante e sempre foi fundamental pra eu construir o canal, pra eu entender pra que lado ele iria caminhar. Tá bom? Tô só focando aqui pra não ficar desfocadinho o vídeo, tá bom? Então, esse vídeo é especial aos 40 mil inscritos e respondendo algumas perguntas de vocês. Algumas semanas atrás, eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram, pedindo pra vocês fazerem perguntas que eu não respondi no primeiro vídeo desse tema, que eu já gravei a vocês, tá bom? Algumas pessoas responderam, fui lá, tirei print. Eu só não vou falar o arroba, porque como a pergunta no Instagram, ela é particular, não sei se poderia falar o arroba ou não, então eu prefiro não falar. E também, hoje eu fiz lá no meu YouTube, aqui no meu YouTube, né, uma postagem pedindo pra vocês deixarem perguntas. Então, fiz aqui um resumo e vou explicando pra vocês, respondendo as perguntas que vocês me deixaram, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui. A Pri perguntou assim, quantos anos você tem? Comenta se é casada, quanto tempo, se tem filhos e qual a sua profissão. Bom, eu tenho 28 anos, tá bom? Às vezes eu vou ler aqui, às vezes eu vou só colar a resposta que eu já deixei pronto. Então, eu tenho 28 anos, eu sou casada há 3 anos, eu ainda não tenho filhos, tá bom? A gente pretende ter, mas assim, sabe aquela coisa, pretende ter, mas não tá definido quando, nada assim. Mas a gente pretende ter um dia, tá? E minha profissão é... Vamos lá. A minha profissão hoje, principal, é ser docente, tá? Eu sou professora da área de TI e comunicação, ou seja, publicidade, né, voltado aí pra Adobe Photoshop, Illustrator, Quartel Draw, InDesign, dou aula na parte de fotografia também, é a minha profissão principal, tá bom? Então, a consultoria já foi a minha profissão principal, uma vez eu saí, né, pedi pra sair de um trabalho na área de publicidade, que é a minha área de formação, para fazer essa experiência, né, pra ter uma experiência de viver de vendas. Mas eu comento que, assim, eu sou mais... eu sou melhor divulgando do que vendendo. Eu não sou muito boa vendedora, sabe? De ficar empurrando o produto e tal, de ficar insistindo. E eu sei que pra ser vendedora tem que ter técnica de venda, tem que ter argumento, mas não é muito o meu perfil. Então, eu costumo divulgar melhor do que vender. Então, né, junto com a consultoria, sempre tive essa... o meu trabalho de ser docente e tal, mas atualmente é isso, sou professora e tenho a consultoria como extra e o canal do YouTube também, que eu levo, né, eu considero um trabalho em relação a várias questões, mas, inclusive, a minha dedicação a eu postar vídeo pra vocês com frequência, tá bom? Eu tô preocupada com o foco, porque não é sempre que eu faço vídeo aparecendo, vídeo de rosto e tal, então eu fico super preocupada se tá focando aí pra vocês, enfim. Espero que esteja tudo certo. Bom, Ana Júlia, uma outra... uma outra seguidora perguntou onde você mora. Eu moro em Taubaté, interior de São Paulo, desde que eu nasci eu moro aqui. Perguntou também se tem filhos e se eu sou casada. Lá no Instagram... Instagram... eu uso o aparelho e fico trocando tudo aqui. No Instagram me perguntaram qual é a minha religião, eu sou católica. Me fizeram uma pergunta bem legal. Como o seu conhecimento em publicidade te ajuda? Aqui o Instagram cortou a pergunta e tal, né, porque eu fiz as perguntas já fazem algumas semanas, mas ela quis dizer assim, comenta como que a minha formação na área de publicidade ajuda nas divulgações, nas vendas, né, como um todo. Não consegui ver o finalzinho ali. Bom, primeiramente eu sou formada em publicidade e propaganda, né, sou graduada, sou pós-graduada em arte e educação, só contando aqui um pouquinho das minhas formações, né, mais atuais. A publicidade me ajudou muito a entender mercado, a entender o papel das marcas aí no mercado de beleza. Me fez entender como que a gente divulga pensando no cliente e não pensando em mim, sabe? Eu não posso pensar em mim só quando eu faço a minha divulgação, a não ser que eu seja o meu próprio público-alvo, faça parte do meu público-alvo. Mas a gente sempre tem que entender o que o nosso público-alvo quer, o que ele quer consumir e entender quem são eles, sabe? Então só puxando um gancho aqui, porque eu até conto essa história de posicionamento, de público-alvo lá nas minhas aulas e achei super válido eu contar aqui pra vocês também. Quando eu criei meu canal, eu criei pensando em vender, eu achava que as pessoas que viriam até o meu canal seriam meus clientes de Itaubaté. Então eu falava assim, nossa, eu não consegui entregar a revista pra fulano, meu cliente, então eu vou postar um vídeo no YouTube, essa pessoa vai ver e tal, e eu vou vender. Eu achava que eu ia vender, divulgação na internet era isso pra mim. Vou lá e vou vender. Nisso, quando eu comecei a postar os vídeos, que eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso também, eu vi que começaram a chegar consultoras e consultores. Eu falei assim, mas caramba, mas se tá chegando um consultor, não vou conseguir vender, porque o consultor vai comprar dele mesmo, né? E daí teve um momento que a minha formação em publicidade foi fundamental, porque eu fiz uma pausa e entendi. Eu tô querendo que meu público seja um cliente de Itaubaté, mas não é assim. Meu público são consultores, então eu vou entender quem é meu público e vou falar com eles. o meu público-alvo a partir de agora vão ser consultores, então eu vou falar em relação a lucro, eu vou falar dicas de venda, eu vou falar tudo que um consultor quer ouvir e não que um cliente quer ouvir. E daí foi um momento que eu tive que... Assim, a opinião da Tamires nesse momento não vale tanto, tá? Eu criei... Sabe? De eu tentar me pontuar ali mesmo. Tudo bem, criei o canal pensando em vender através do YouTube, mas não tá sendo assim. Quem tá chegando são consultores, então eu vou abraçar esse público, vou entregar conteúdo que eles querem. Foi mais ou menos isso um dos pontos que a publicidade me ajudou muito a estar presente nas redes sociais, a estar presente na internet. E a divulgação como um todo. Eu gosto muito da produção, de produzir foto, sabe? Então, questão de fotografia artística, fotografia estilo, pra mim sempre foi um... Uma coisa que eu queria deixar como destaque, sabe? Caprichar muito na questão da fotografia e eu aprendi tudo isso dentro da formação em publicidade. Tudo bem? Então, assim, publicidade é muito importante pra mim, me ajudou muito na divulgação e é fundamental aí em todo esse processo, né? De entender a comunicação, entender a internet e o que a gente tá fazendo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A Val Sacramento perguntou, você mesma é quem cuida da sua casa? Sim, eu mesmo que cuido da minha casa, eu sou bem chata com limpeza, mas ao mesmo tempo tem hora que eu falo assim, ah, não vou ficar muito escrava disso, sabe? Quando eu pego pra limpar eu limpo bem mesmo. Mas enfim, eu gostaria de ter alguém que me ajudasse, mas eu sou muito crítica e enfim, não sei, não sei se daria certo, sabe? Mas é isso. Vamos lá, seguindo aqui. Arte no Plural falou, fale um pouco sobre sua infância ou tempo de escola. A minha infância foi bem gostosa, eu tenho dois irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo, eu sou a do meio. Então a gente brincou bastante, a gente se divertiu bastante em relação a tempos de escola. Eu sempre fui CDF, sempre gostei muito de estudar. Eu era meio bocuda, acho que sempre fui, nunca fui assim, eu gostava de estudar, mas ao mesmo tempo não gostava de ser bobinha, ser feita de trouxa, nunca gostei do pessoal folgar em mim, enfim, é isso. Acho que de escola foi meio que normal e sempre gostei bastante de estudar. Quando eu chego no ensino médio só, quando eu fiz o ensino médio, não tô falando tanto de infância que eu já era mais velha, mas eu lembro que quando eu entrei no ensino médio eu comecei a fazer curso técnico junto e eu gostava muito mais do curso técnico, do sistema da escola, do curso técnico, enfim. Então no ensino médio eu avacalhei um pouco, então é uma fase que eu não me orgulho, mas só pra deixar claro, né? Se alguém me conheceu ali no ensino médio, eu falava, tá, Mires, vou ser estudiosa. Eu tentava ser, mas eu, dentre as minhas duas formações, acabava me dedicando um pouco mais o ensino técnico, porque eu me identificava muito com o sistema de avaliação da escola, enfim, mais ou menos isso. Bom, me perguntaram aqui, artistas, artista, nossa, artistas que você admira. Coloquei aqui Pink, inclusive era o meu sonho conhecer a Pink, era o meu sonho assistir o show da Pink e uma coisa muito legal, assim, né? Faz a pergunta, eu me perco toda, fugi da pergunta aqui. Mas sabe quando vir o ano, e não sei vocês, mas eu tenho muito hábito, quando vir o ano eu pego uma listinha, eu pego uma folhinha de caderno, enfim, e coloco ali os meus planos pro ano que vai entrar. E daí, de 2018 pra 2019, colocando lá as minhas listas, tal, lá, 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 e eu coloquei ali assistir um show da Pink. Sabe? Tipo, tem um sonho, mas nem tchum. Aí, beleza, em 2019, a Pink iria ser uma das artistas que iria tocar no Rock in Rio, e eu nem acompanhava, nem tava sabendo de nada. Aí, um belo dia, eu lembro que foi abril, mês de abril de 2019, um amigo meu pegou aí e comentou assim, nossa, abriram as vendas pro show da Pink e tal, aí eu fui ver o preço do ingresso, falei, caramba, que ingresso caro, nunca tinha visto nada sobre isso, sabe? Nunca me interessei. Falei, caramba, que ingresso caro, eu lembro que o valor cheio era tipo uns 600 reais. Mas sabe quando você pega e fala assim, mas peraí, a minha lista, lá no último dia do ano de 2018, eu coloquei, assistiram o show da Pink e tal, e daí eu comecei, sabe, quando você, não, deixa eu fazer umas contas aqui, deixa eu ver se dá, deixa eu ver se por um acaso, assim, se junta aqui, junta ali, o show vai ser só em outubro. Sabe quando você começa a pensar, pensar, mas será que daria? Eu liguei pra minha mãe, minha mãe é muito assim, sabe, tipo, Tamir, você trabalha tanto, você estuda tanto, não sei o que, vai e realiza o seu sonho e tal, que isso seja a sua prioridade, então, às vezes a gente aperta, deixa eu de gastar um pouquinho aqui pra sobrar ali, esse é o seu sonho, pega e vai. E daí eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos da vida, que era assistir o show da Pink, assim, às vezes eu assisto a música principal e eu até choro, porque foi uma emoção muito grande, e deixo aqui de dica a vocês, às vezes a gente tem um sonho que parece ser muito distante, mas às vezes chega a hora, às vezes a oportunidade tá ali, às vezes oportunidade, ela não chega perfeita, ela não chega pronta, mas a gente fala assim, não, mas se eu ser um pouco flexível, vai dar certo, e é isso, aí deixo como história assim, que às vezes quando a gente tem um sonho, a gente tem que agarrar a primeira oportunidade que passar, mas seguindo aqui a minha lista, não foi assim como a Pink, de artista, eu só consegui ver a Pink até agora, mas outros artistas que eu admiro são Peach, Red Hot Chili Peppers, Katy Perry e U2, inclusive na Famuta, né, a banda que eu, eu vou falar, tocava porque eu vou ser bem sincera, eu não estou indo aos ensaios, então eu não acho justo eu falar que eu toco lá, porque eu estou faltando aos ensaios, então não seria justo com os componentes que estão indo, mas a banda Famuta que eu tocava, né, por muitos anos sempre tocou peça do U2, então eu tenho um carinho muito grande pelo U2, e muitos artistas que eu não diria artistas no sentido famoso, mas artistas no sentido de artes mesmo, então fotógrafos, publicitários, designers gráficos, que eu gosto de seguir bastante ali no Instagram e tal, eu admiro muito os artistas que estão de artes gráficas, tá bom, então gosto muito mesmo. Bom, seguindo aqui, começou a vender Natura com quantos anos? Natura mesmo, vendendo pra uma outra moça, eu comecei com 14 anos, tá, minha mãe me acompanhava e tal, e no meu nome foi quando eu registrei mesmo, eu tinha 20 anos. E daí me perguntaram, quando começou a vender o Boticário? O Boticário eu comecei a vender no final de 2017. Seguindo, toda vez que você faz um pedido, você compra algo pra você? Depende. Vocês podem ver que ultimamente nem todos os pedidos eu tenho encomenda de cliente, então muitas vezes são produtos pra estoque, mas quando tem algum lançamento, algum produto que eu tava aguardando na oferta, daí eu compro pra mim. Mas não são todas as caixas não, tá, eu não tenho isso assim, nossa, ai, preciso de um negocinho pra mim. É só quando realmente convém, quando tava na oferta ou tava esperando aquele produto, tá. Janaína Correia, que legal saber mais sobre você, você continua participando da banda de sua cidade, estão respondendo, né. Eu não continuo porque eu estou faltando as ensaias, mas eu amo muito a banda, que é a Famuta, Fanfarra Municipal de Itabaté. Gosto muito de participar, mas pela correria do dia a dia, infelizmente, atualmente, eu não tenho participado, tá. Gente, eu tô numa preocupação de não tá focando. Ai, 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 tomara que esteja tudo certo aí. Gostaria de saber também se você grava sempre os vídeos direto, sem corte. Sim, gente, eu gravo direto, sem corte, porque, por vários motivos. Um, que eu não tenho muito tempo pra editar. Segundo, que algum, se eu editar, perde um embalo, tipo assim, vídeo de revista. Chegou, na hora que eu tiver tempo, disponibilidade pra estudar e gravar, eu vou correr, fazer isso pra vocês, pra postar o quanto antes. Openbox, mesma coisa, assim, não enrolo muito pra postar. E os vídeos que, tipo esse, assim, que eu enrolo, que eu paro, leio, oro pra cima, que eu poderia estar cortando, né, pra evitar vocês ficarem esperando. Eu acabo não editando, porque eu gravo na câmera, meu computador não aguenta edição de arquivos de câmera, tá bom? Então, por uma questão mais de equipamento, também, eu acabo não editando os meus vídeos. E, claro, eu tento ao máximo não falar nada de errado, porque vai sem corte mesmo. Então, eu acabo, pelo menos atualmente, eu não edito os meus vídeos, tá. Mas não é porque eu não acho necessário, eu acho super necessário, eu acho bem legal quem edita os vídeos e tal, dá uma aceleradinha ali. Mas, atualmente, eu não tenho muitas condições de editar um vídeo gravado em câmera. Vamos lá. Por que e como começou o canal no YouTube? Comentei, né, que eu, a princípio, eu havia criado ele pensando no público, cliente, cliente de Itabaté, mas sobre os temas que eu postava, né. Eu gostava muito de assistir vídeo de revista, depois eu percebi, ué, por que não gravar eu o meu próprio vídeo da revista, né, pontuando ali a minha opinião, falando o que que tem de destaque de oferta e tal. E lá, né, eu criei meu canal em 2017 e desde 2017, ali, mais ou menos, eu já posto vídeos de revista. E sempre foi muito importante eu ouvir o feedback de vocês, eu ler o feedback de vocês. Ah, Tamires, fala mais rápido, fala mais devagar. Ou então, é, destrincha, né, ali, fala mesmo sobre a descrição de cada kit, ou então não fala. Eu sempre busquei ouvir a maioria. Porque tentar agradar 100%, eu sei, sabe, eu sempre tentei levar isso. Tamires, você nunca vai agradar 100%, nunca vai, não tem como, uma pessoa fala pra você falar mais devagar, outra fala pra você gravar mais rápido. Como é que eu vou chegar no equilíbrio, né, não tem como eu ouvir todo mundo 100%. Aliás, eu escuto, né, eu leio todo mundo, mas não tem como eu atender a todos. Então, eu tento sempre tirar uma média, de tirar um equilíbrio disso. Me perdi aqui no que eu tava falando. Mas, em relação a temas que eu fui gravando, né, Openbox também era um vídeo que eu sempre gostei muito de gravar. Antes, eu postava no Face, pra vocês terem uma noção. Depois que eu vim pro YouTube e tal, fui pra uma plataforma mais voltada pra vídeo mesmo, mas foi assim que eu fui criando o canal. E depois, né, ao desenvolver, vocês, queridos e queridas consultores, foram chegando. Também ficaram os clientes, tá bom? Aqui eu abraço todo mundo. Eu só, por exemplo, vídeo de minha natura. Eu direciono um pouco mais a minha linguagem pra consultores, mas eu sei que meu público é diversificado. Tem um pouco de cada, né? Tem também, né, ao longo do tempo, principalmente desde 2020, eu fui começando a me aproximar mais de coleção de hidratantes, de perfumes. Então, também foram chegando pessoas que gostam muito de falar sobre isso, sobre hidratantes, sobre perfume. E não só sobre estratégia de venda, de revenda de cosméticos, enfim. Então, eu tento diversificar um pouco os assuntos pra abraçar um pouquinho a todos, tá? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Quais são os seus produtos favoritos da Natura e do Boticário? Gente, isso aqui eu anotei antes pra eu não me perder, não errar, não deixar de falar nenhum produto, mas vamos lá. Da Natura. Eu colocaria aqui, não tá em ordem do qual eu mais gosto, qual eu menos gosto, tá? Mas eu elogio aqui muito os shampoos da Natura, principalmente shampoos detox, shampoo de limpeza profunda, ó. São maravilhosos. Essencial, né? O perfume essencial da Natura é maravilhoso. Maquiagem una, sou suspeita pra falar. Inclusive, gravei o vídeo dessa maquiagem, pelo menos do olho, do rosto aqui. Vou editar, porque eu gravei no celular, então eu vou editar. É muito raro editar algum vídeo, então só vou fazer alguns cortezinhos ali. Mas assim, gente, vocês vão ver que eu uso bastante maquiagem una, gosto muito mesmo, a qualidade é excelente. Batom una stick, que é aquele mais compridinho, e batom líquido mate são meus favoritos. Água micelar, demaquilante, ecos mate verde, porque eu acho que é a cara da Natura e é um perfume muito único, especial. Protetor solar corporal deles eu já cansei de comprar e recomprar e recomprar, que é muito bom. Hidratante todo dia, frutas vermelhas, foi um que eu sempre utilizava. Coloquei aqui um que eu tenho uma esperança, uma esperança muito grande de um dia a Natura ouvir a gente voltar com todo dia limão. Vocês sempre falam, Tamires, é tipo mousse de limão. Não, Tamires, era torta de limão, sei lá o que de limão. Eu sempre esqueço, que eu sei que vocês vão me corrigir aqui nos comentários, eu vou esquecer de novo. Mas era um todo dia limão, tinha limão no nome. Eu acho que é o melhor cheiro que a Natura já fez na linha todo dia. Eu tenho muita saudade desse cheirinho. E canhaque aventura masculino no meu marido. Eu não uso canhaque aventura masculino, quem usa é meu marido, mas assim, pra mim é o perfume dele, é o cheiro dele, então da Natura acaba incluindo aí essa fragrância também dentro dos produtos que eu mais gosto. E de aboticário começa aqui com creme acetinado do Lily, porque foi o primeiro que eu lembrei. Dream Jardim de Mistérios, linha Florata, né, Florata Blue, Florata Rosé, gosto muito. Batom líquido da Make B, são excelentes. Aquelas gotinhas também secantes de esmalte são ótimas, tem um preço show e duram bastante. Florata Lamour, linha Cuide-se Bem Nuvem e os desodorantes aerosol que eu canso de usar. Sempre que acabar um, eu já logo compro outro. A Samila Souza falou, Oi Tamires, adoro o seu jeitinho de fazer os vídeos, te acho muito autêntica e carismática, muito obrigada. Minha pergunta, gostaria de saber se você é mesma quem faz sempre suas unhas, acho bem bonitas suas unhas. Gente, sou eu mesma que faço as minhas unhas, ela tá aqui quase completando uma semana, inclusive. Vocês me pedem pra gravar vídeo mostrando como é que eu faço, mas eu fico meio na dúvida em relação à cuticulagem e tal, né? Não é correto remover, enfim. Mas só pra vocês saberem, quando eu tinha lá meus 12 anos, mais ou menos, eu sempre gostei de fazer unha, né? Aí quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu lembro que minha mãe fez um curso de manicure, pedicure. Aqui em Itabaté tem as escolas do trabalho, então o pessoal vai lá, se profissionaliza, super legal. Minha mãe fazia o curso, ela aprendeu a fazer ursinho, desenhinho, florzinha e tal. Ela nem gostava tanto, minha mãe sempre gostou muito de fazer curso, sabe? Pra aprender a fazer as coisas mesmo. Mas ela não quis seguir profissionalmente, ela não gostava tanto. Já eu ficava olhando ali que ela comprava esmalte preto, esmalte vermelho, que ela não costumava usar, mas ela comprava pro curso. Comecei a fuçar, minha mãe foi lá, foi me ensinando a fazer. Então, desde os 12, 13 anos, eu comecei a fazer unha pra fora. Eu era manicure, sem eu mesma ter me qualificado, né? Enfim, não era muito correto essa parte, mas eu não tinha nem idade. Se eu chegasse lá na escola do trabalho pra fazer o curso, eu nem ia poder entrar, porque eu não tinha idade. Mas ali sabe quando você vai fazendo a unha da amiga, a unha dos parentes, das tias e tal, e fui indo. E daí, fui melhorando, aprendendo a fazer unha melhor. Hoje, atualmente, eu não faço mais unha, mas continuo fazendo as minhas próprias unhas, porque eu sou bem chata, bem... assim, chata e pra mim é cômodo fazer, porque eu consigo fazer, assim, não me incomoda. Pra mim é uma terapia fazer a unha, mas, sim, sou eu quem faço as minhas unhas, tá bom? É que tá acabando, tá? Alcino R. Oliveira, quais dicas você daria pra quem está começando aqui no YouTube e nas redes sociais? Cheguei aos mil inscritos e estou muito feliz. Parabéns! Adoro o seu conteúdo, sua empatia, Deus abençoe mais e mais e parabéns pelo resultado obtido. Muito obrigada, Alcino. Primeiramente, eu desejo sucesso ao seu canal, sucesso pra vocês, sucesso pra todo mundo que tá aí, ou já atualmente nas redes sociais ou iniciando. Nunca é tarde pra iniciar. Eu acho que, por exemplo, assim como eu sempre gostei de assistir vídeos no YouTube, assistir vídeos de revista, assistir vídeos de open box, eu falei assim, ah, vou falar sobre isso, também vou fazer isso, porque se eu gosto de assistir, talvez seja uma coisa prazerosa de eu gravar. Então, acho que independente do momento, você falou assim, nossa, gosto de falar sobre esse assunto, falo bem, sempre é a hora pra gente iniciar, pra gente dar o primeiro passo. Então, assim, a minha dica é, eu acho que acertar o público-alvo. Eu, pelo menos, falo isso com experiência própria. Observa qual é o seu público. Às vezes, você pode criar o seu canal, tentar direcionar as suas divulgações pra um tema, mas, naturalmente, ele vai caminhando pra outro. E abraça esse tema, abraça esse público que vai chegando e sempre escute o seu público, o que ele quer que você fale, quais são os assuntos que eles querem que você aborde no seu canal. Então, o seu público cresce junto com você e a gente não pode deixar de lado. A gente sempre tem que ouvir, né, como eu falei, tentar ouvir a maioria, tentar criar ali o equilíbrio das opiniões e tudo mais, mas acho que sempre ouvir o público, tentar falar de uma coisa que seja prazeroso pra você, né, que você tenha experiência ali pra falar. Não desistir, tentar, de repente, criar uma dinâmica, né, poxa, tentar criar sempre, sei lá, uma vez por semana ou duas vezes por semana, tantas vezes por mês, tentar criar ali um equilíbrio de postagem pra que o seu público sempre saiba que o seu canal está ativo, que você tá postando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Em relação a mil inscritos, é um número super legal já que você conseguiu, porque quando a gente pensa assim, poxa, criei um canal, até chegar nos mil, às vezes leva tempo, né? Então, eu demorei bastante pra crescer. Inclusive, só uma curiosidade, gente, eu tô gravando, mas tem caixa em cima da cama, tem revista em cima da cama, bati o olho na revista e queria só falar. O meu canal eu criei em 2017. Eu levei quase um ano pra tirar os meus primeiros 100 dólares com muito suor, com muito esforço, um ano inteiro gravando, 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 postando, pra depois conseguir acumular os 100 dólares, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu lembro que o vídeo que fez o meu canal dar uma engatada foi um vídeo de revista dos... foi um vídeo de revista dos kits do Dia dos Namorados. Foi, tipo assim, revista do ciclo 8 de 2018. Um negócio assim, eu lembro que era kit de Dia dos Namorados. Eu, quando eu vi, tipo, o meu canal que era super simples, Malemar, chegava a mil visualizações, chegou a 26 mil visualizações no meu vídeo. E daí eu falei assim, caramba, 26 mil? Ele engajou, sabe? Ele, tchum, ele pegou no tranco, assim, foi embora. Então foi... assim, eu não esperava que o meu vídeo que fosse, né, viralizar. Primeiro, assim, não viralizar, né? Quem diria? Mas... quem dera, aliás, né? Quem diria? Mas, assim, dentre o número de visualizações normais que eu tinha nos meus vídeos, esse foi um que se destacou um pouco mais, eu não esperava que fosse ser vídeo de revista. Por quê? Eu ficava postando vídeo de open box, esperando vir clientes comprar comigo, mas aí eu entendi que o meu destaque ali era mais voltado para as revistas. Então, às vezes, nas próprias visualizações, a gente vai identificando o que o seu público mais gosta de assistir, e daí a gente fala, opa, se ele gosta desse assunto, então eu vou oferecer mais desse assunto para eles. Tá bom? É... e aqui, uma pergunta que eu acho um pouco polêmica, mas eu acho que a gente tem que falar também. Conta, se puder, sobre ganhos com o YouTube. Motiva a gente? É... depende, isso aqui foi a minha resposta, tá? Então, assim, os ganhos no YouTube vai depender muito mesmo de canal para canal, eu só tenho esse canal monetizado aqui, então tenho somente ele como referência. Como eu comentei com vocês, eu levei aí quase um ano para juntar os primeiros 100 dólares, para você monetizar o canal, você tem que ter... eu não lembro se está assim ainda, tá? Mas a última vez que eu vi eram 4 mil horas assistidos dos seus vídeos. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que foi assistido aí, né, se for somar, o YouTube faz uma soma lá, deu 4 mil horas de visualização, então beleza. Ou então, ah, eu tenho vários vídeos, mas somando o tempo de visualização de cada um deles, somou 4 mil horas, beleza. O YouTube vai fazer essa conta de forma automática. Você precisa ter mil inscritos, e daí, né, 4 mil horas de visualização, mais mil inscritos, para você fazer o pedido ali para tentar monetizar o seu canal. Ele vai avaliar o seu público, o seu assunto, né, o que você costuma falar ali. Ele vai avaliar, por exemplo, ah, se você fala palavrão no vídeo, se você fala assuntos polêmicos, enfim. Para ele entender qual é o direcionamento do tipo de propaganda que ele vai inserir, né, dentro dos seus vídeos, quais são os tipos de anúncios que ele vai inserir ali, certo? E daí ele faz toda uma documentação, chega uma carta na sua casa, com um código, para você cadastrar no YouTube, é bem certinho mesmo. Enfim. Mas em relação a ganho, gente, depende bastante. Às vezes são 200 dólares mensal, às vezes 300, às vezes chega a 400. Varia bastante de mês, varia bastante do tipo de conteúdo que eu posto. E uma coisa que eu sempre gosto de avaliar também. Poxa, ah, postei um vídeo, quanto que eu ganhei nele? Beleza. E quanto que eu investi para postar esse vídeo? Então, por exemplo, eu sempre falo para vocês, gente, por favor, deixe o seu like, assistam os vídeos do Openbox e da revista. Por quê? Para eu pedir uma caixa para vir a revista nova, eu faço um investimento na caixa. Vocês podem ver que a maioria das caixas não estão vendidas. A maioria das caixas são produtos para estoque. Então, assim, quanto que eu preciso investir naquela caixa para vir a revista, para daí eu monetizar o meu vídeo e ter retorno? Então, tomem cuidado. Às vezes, a gente pode, de repente, estar fazendo um investimento bem alto, mas a monetização ainda não está adequada. A gente tem que se adequar aí para ver se o retorno financeiro que está tendo com as visualizações, com a monetização, ela está sendo vantajosa para você. E do mais, gente, foquem nos vídeos que, por exemplo, ah, eu quero monetizar o meu canal. Automaticamente, quando você monetiza, você vai acompanhar ali quais são os vídeos mais monetizados, quais são os temas que geram mais retorno financeiro para você. Aí você vai ver ali, né, sabe? Tipo, fazer um planejamento. Poxa, se tal tema as pessoas mais gostam e é tal tema que mais monetiza, então eu vou focar em gravar esse tipo de tema, tá bom? Mas não desistam, persistam ali, sabe, na criação. Então, eu tenho mais experiência de retorno financeiro com o YouTube, com o Instagram não, eu não ganho nada, nada, nada com o meu Instagram. Pelo menos hoje em dia eu gostaria muito de ter um retorno, né, de ficar publicando lá, mas atualmente eu não tenho retorno nenhum, então no Instagram eu não consigo falar muito, mas nem foi tanta pergunta, foi mais o YouTube, mas varia, gente. E o legal é que, assim, ganha em dólar, né? Então, se a gente for ver que o dólar está alto, é bem vantajoso, dependendo do retorno. Mas não desistam, não desanimem, façam a experiência de vocês e vocês vão sabendo ali em qual tipo de conteúdo investir para que vocês tenham um retorno bacana, tá joia? Mas, assim, eu, por exemplo, levo como extra. Tem gente que leva como profissão, como salário principal, então, que legal, né? Eu, por enquanto, é um extra, que me ajuda muito e tal, mas é isso, tá bom? Gente, essas foram as perguntas que eu fui separando aqui, que vocês me enviaram. Muito obrigada mesmo a todo mundo que me enviou pergunta. E, claro, assim que a gente for batendo novas metas, 50 mil, 60 mil, 100 mil, quem sabe, né? Vou sempre atualizando esse tipo de vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.